Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster, eu estou aqui com os controles do Anderson Mendes, sim, é os controles, são dois controles Genesis, modelo Play 4, Play 3, PC, Rastro Belo, ele comprou comigo, achou meu contato aí, chamou pelo WhatsApp, já depositou na conta, já resolvido, já, está com certa urgência aí, e eu já tinha os controles produtos aqui, então estou liberando para ele, mas como sempre, tenho que fazer esse vídeo aqui, para estar mostrando, e também as fotos que eu deixo disponibilizadas na página do Face. O pessoal aí tem me procurado, mandado mensagem para mim, deixado no YouTube escrito aí, que falta o meu contato, falta, conta o que conversa comigo, então assim, todos os vídeos já tem a descrição aí, já, tem a descrição aí no canal, no banho do canal, assim como eu deixo disponibilizado aí, tanto o WhatsApp, quanto minha página do Face, meu WhatsApp, minha página do Face também, pode entrar em contato comigo aí, para modelos customizados, né, o que foi, normalmente todo vídeo que eu mostro, já é o controle já finalizado, então tipo assim, eu terminei o controle, depois esse aqui terminei os dois, são os dois iguais, que ele pediu os iguais eles, então tá aí, você tá vendo o vídeo, o controle já foi vendido, mas eu consigo fazer de novo aí, igual, diferente do jeito que você quiser aí, e aí e aí e aí e aí Bom, vamos lá. Bom, deixa eu fechar esse vídeo aqui. Eu tenho que mandar pra ele hoje ainda, né? Comprou comigo ontem à noite, apostou hoje de manhã. E nessa pressa que ele tá com ela aí, o IT. Então, já tô enviando aí. Fica esse vídeo rapidinho aí, galera. Muito obrigado, deixa aquele like aí. Inscreva-se no canal se você gostou. E aquele abraço. Valeu!